Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo vou falar sobre o Mundial de Hockey no Gelo. Rolou hoje as semifinais da competição, começando por Finlândia 1, Rússia 0. No primeiro período, o time finlandês criou um pouco mais de oportunidades. A Rússia também criou chances, porém a Finlândia conseguiu uma quantidade maior de shots no gol. No segundo período, a Rússia melhorou, conseguiu uma quantidade maior de shots. No terceiro período, foi o mesmo script do segundo. A Rússia foi um pouquinho melhor, parecia até que a Rússia iria fazer o 1x0, mas não. Num erro defensivo, a Finlândia fez 1x0 com o Marco Antila no minuto 10 do jogo. E a partir daí, como era de se esperar, a Rússia partiu para o desespero para tentar o gol de empate, sem sucesso algum. A Finlândia vai para a final do Mundial e os finlandeses irão enfrentar o Canadá, que sapecaram 5x1 na República Tcheca. O Canadá, com 5 minutos do primeiro período, fez 1x0 e a partir daí, construiu o resultado. Por incrível que pareça, a República Tcheca deu mais shots, porém isso não foi o suficiente para conseguir fazer gols. Ok, no gelo não adianta você só dar shots, você tem que botar o puck para o fundo do gol. A República Tcheca não conseguiu fazer isso. O Canadá teve o domínio do jogo nessa questão de saber aproveitar as oportunidades. O Mark Stone, com um gol e uma assistência, foi o destaque da partida. E que final teremos amanhã entre Finlândia e Canadá? Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários qual a expectativa de vocês para essa grande final. Importante lembrar que na primeira fase, Finlândia e Canadá se enfrentaram. Na primeira fase foi 3x1 e o Capocaco acabou com o jogo. Ele jogou demais naquele dia. Foi o responsável direto pela vitória da Finlândia. Mas amanhã é vida nova, jogo novo. Uma final, obviamente, não tem favorito. E vamos ver aí o que vai rolar. Estou na expectativa por um baita de um jogo. E para encerrar bem a temporada de seleções do Hockey no gelo, já teve o Mundial feminino. Vamos ter agora a final do Mundial masculino. A Finlândia, na busca aí pelo título, junto com a seleção canadense. Esse foi mais um vídeo do canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui! Fui!